Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá, com sinceridade Dilma lá, com toda certeza Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Dilma lá, é a gente junto Dilma lá, brilha uma estrela Sem medo de ser Sem medo de ser Sem medo de ser feliz Olé, 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 olá Dilma, Dilma Olé, 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 olá Dilma, Dilma lá Olé, 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 olá Dilma, Dilma Olé, 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 olá Dilma, Dilma lá Olé, 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 olá!